Olá, eu sou a doutora Ágita e bem-vinda a mais uma aula. E se eu ainda não fui convincente o suficiente com todos aqueles benefícios do pompoarismo, não te deixei aí com esse gostinho, com essa vontade de praticar os exercícios da ginástica perineal. Agora, então, com esses benefícios, eu tenho certeza que você, sim, vai amar e vai querer ficar uma expert no pompoarismo. Por quê? Agora eu vou falar sobre os benefícios do pompoar na saúde sexual da mulher e também na vida do casal. O que é isso, doutora Ágita? É porque também um benefício acaba que complementando o outro. Então, olha só, se você é uma mulher que você tem problemas sexuais, disfunções sexuais, os exercícios do pompoarismo, eles são muito recomendados, altamente recomendados, pra gente tratar e resolver, sim, esses problemas. O que eu digo quando eu falo sobre disfunções sexuais? Eu falo sobre aqueles problemas de falta de libido, de falta de energia sexual, de disposição sexual. Tem mulher que não gosta nem de ter relação sexual porque ela não tem esse desejo, esse libido, essa vontade. Então, com a prática dos exercícios, a gente consegue regularizar os nossos hormônios e a gente passa, sim, a ter desejo, a ter libido, a ter tesão sexual. E se a gente tem a vontade de sexo, fica mais fácil, com certeza, a gente, sim, ficar lubrificada, que aí entra o outro benefício. E se a gente fica lubrificada, a gente vai ter mais prazer, porque não vai ter aquela dor nem aquele desconforto na hora da relação sexual. Então, se eu tenho desejo, se eu tenho mais prazer com lubrificação, o que que eu vou ter também mais fácil? Ah, o tão sonhado e almejado orgasmo. Sim, porque os músculos, eles estão fortes, eles estão trabalhados, tem mais sangue nessa região. Você, mulher, vai passar a sentir mais prazer na hora da penetração? Então, o orgasmo, ele vai chegar muito mais rápido e muito mais fácil. Se você também não tem orgasmo, não se preocupa, porque em pouco tempo, você vai conseguir ter os seus primeiros orgasmos. Quem já tem orgasmo, só que demora muito e se sente até incomodado, também com os exercícios vão ter orgasmos mais rápidos. E muitas mulheres também chegam aos orgasmos múltiplos. Não vou te prometer aqui que você vai chegar no orgasmo cósmico, porque esse é um tema do curso de pompoarismo cósmico, que é um curso mais avançado e não é deste curso aqui. Mas pode ser que você chegue lá, dependendo aí do seu nível, do seu preparo, do seu nível energético, enfim, só que eu não prometo nada. Agora sim, os orgasmos múltiplos, muito provavelmente você vai conseguir sim praticando os exercícios. Então, se a gente tem tudo isso resolvido, se a mulher vai ter desejo, vai ter libido, vai ter prazer, vai ter orgasmos, o que ela vai ficar? Ela vai ficar, então, muito boa de cama. Porque ela vai passar essa segurança na hora da relação sexual pro parceiro, que vai passar a desejar essa mulher muito mais, vai passar a achar essa mulher muito mais gostosa e boa de cama também. E aí a gente entra no outro grupo de benefícios, que é apimentar a vida a dois. Porque a mulher, quando ela passa toda essa sensação, então ela desperta mais desejo no parceiro. Ele fica mais curioso e mais interessado nessa mulher, que antes não tinha nem vontade de transar e depois dos exercícios já chega, né, cheia de fogo na roupa, louca e querendo sexo, um sexo de qualidade, um sexo gostoso e ainda tendo orgasmos. Esse homem vai se sentir muito potente, sim, pode ter certeza. E aí o que é que acontece também? Com a prática dos exercícios, nós sempre estaremos movimentando musculatura vaginal. Se você consegue fazer isso na hora dos exercícios, na hora da relação sexual, você vai repetir os mesmos movimentos no pênis. Então, esse homem vai ficar louco, porque você vai estar executando as famosas e conhecidas manobras vaginais do pomboarismo. Não é legal? Nossa, é fantástico! Essa parte só já vale todo o investimento do curso, que por sinal foi muito mais barato do que os benefícios que você vai ter. Então, olha só, praticando, você vai fazer as manobras na hora da relação sexual. Calma, não se desespere, porque sempre eu estarei falando durante as aulas das semanas como é que você faz para ir aprendendo já a executar as manobras. Não se preocupa. É só você seguir passo a passo, diariamente, semanalmente também. Não pode ficar pulando, não pode ficar adiantando, não pode ficar faço um dia, depois, dez dias depois eu volto a fazer de novo e isso não dá resultado. Tem que seguir o programa de treinamento corretamente. Por quê? A gente tem manobras, por exemplo, como revirginar, que é apertar bem forte e impedir que o pênis entre na hora da relação sexual. A gente tem a manobra também de depois você dá uma abridinha, ele entra, você faz o massagear ou o agarrar, que é onde você vai brincando de contrai e solta, contrai e solta, contrai e solta. E aí, ele vai sentir como se fosse uma massagem, só que com a vagina. Então, vai ser muito interessante para ele. E aí, depois também dessa aqui, a gente tem, por exemplo, as manobras do morder, que é apertar com um pouco mais de força. Depois solta, aperta com um pouco mais de força, solta, aperta com um pouco mais de força, solta. Temos também o travar. O travar é muito legal porque você aperta e aí ele tenta puxar, pênis tirar e ele vê que vai estar muito difícil. Vai sentir uma pressão que vai deixar essa saída bem dificultada. Seria mais ou menos como se fosse o revirginar, só que com o movimento contrário. Por exemplo, o revirginar você contraiu, dificulta essa entrada e depois no travar você segura e dificulta a saída. Tá vendo que são manobras bem fáceis? Não tem assim de segredo. O que você precisa de ter é força nos exercícios. Então, se você consegue fazer isso, você vai brincando. E aí, aquela rotina, aquela monotonia, aquele desgaste da relação sexual, principalmente das mais velhas aí, que já estão com mais anos, tudo isso desaparece. Porque a cada dia você vai fazendo uma manobra diferente também, né? Você não vai sair fazendo o seu arsenal de manobras, fazendo todas de uma vez no outro dia. Você vai brincando. Um dia você testa uma coisa. Até mesmo pra ir... Muitas mulheres, elas vão praticando os exercícios escondidos do parceiro pra fazer surpresas. Outras, elas gostam de fazer com o parceiro sabendo porque ele vai incentivando também. Então, não sei aí se você está fazendo escondida ou se está fazendo com ele sabendo. Se você tem parceiro ou não tem. Enfim, o legal é que, o que eu aconselho, que mesmo que ele saiba, você também não saia fazendo todas as manobras de uma vez logo da primeira vez. Você vai brincando pra você ir testando, pra você ir sentindo, pra você ir vendo a reação dele. Por exemplo, experimenta na primeira vez fazer o review de NAR sem contar pra ele. Você aperta, ele vai introduzir, vê a reação dele. Se ele percebeu que isso está mais difícil realmente de penetrar. Se ele disse alguma coisa. Se ele te elogiou. A maioria das minhas alunas, quando elas fazem isso, eles logo comentam. Nossa, amor, o que você está fazendo? Você está diferente. Aí depois penetra, né? Nossa, você está mais apertada. O que você está fazendo? Você passou alguma coisa? Geralmente são aqueles sempre virgens, né? Agora, você não vai precisar daquele creminho sempre virgem e nunca mais. E aí, eles vão comentando, né? E aí, é muito legal porque você já vai percebendo, pelo que ele vai falando, a força também da sua musculatura vaginal. E isso, com certeza, te dá muito mais incentivo de treinar, praticar os exercícios, fazer as manobras também. Ok? Então, você vai ter aí uma sinal de manobras para usar e sim apimentar a relação sexual como você nunca imaginou. Então, eu tenho certeza que a partir de agora, desses outros grupos do segundo e terceiro benefícios, você sim vai se sentir muito estimulada, muito encantada e muito motivada para praticar todos os exercícios que começam logo nas próximas aulas.